Oi amigos, tudo bem? A gente fala muito em time de manejo, tá? Time de manejo, hoje, principalmente em lagartas, gente, esse aqui é o time. Iniciou a raspagem, a gente tem no metro quadrado, pelo menos ali, 10% das plantas com esse sintoma aqui, gente, já executem o manejo, tá? Não dá pra ficar esperando muito, uma vez que a partir do momento que as lagartas começam a ficar de um tamanho maior, e esse tamanho maior, gente, a partir dessa situação aqui, a gente vai contar pelo menos 6 dias, as lagartas, elas já vão pro solo, e a partir disso elas já começam a cortar plantas, e aí a gente já começa a perder plantas de trigo por metro quadrado por hectare. A gente tá falando da Spodoptera frugiberta, hoje, pra mim, uma das principais lagartas da cultura do trigo também.